E aí galera, beleza? Tá piscando ou tá gravando? Tô aqui, tamo aqui fazendo a viagem a bordo do Costa Classique 2008 Ô velho, ganhei 50 conto agora ali pra fazer a chupeta Chupeta com o meu carro Aí agora vou comprar uns cabos de vela ali Porque eu tô sem um dos cilindros Um dos cilindros não tá funcionando E aí eu já vou efetuar a compra dos cabos, né? Pra trocar Porque... Se não, pai O carro vai consumir e tudo Aí eu vim trazer um pessoal aqui em Arendelle Considerado viagem, né? Aí eu... Ó que viagem Eu, pô, vou ter que... Vou ter que abastecer não Vou ter que... Eu vou ter que sacar dinheiro Porque como é que passa no pedágio por R$9,00 na mão, velho? Entendeu? Aí eu, pô, pensei Pô, vou aqui nesse congresso aí E vou efetuar essa transação E aí, velho O cara me pediu pra fazer a chupeta, né? Com o carro dele Aí encostei Ele me deu R$50,00, velho Aí uma mão lava a outra, né, pai? Ou ali eu podia passar ali, ó Mas eu não conheço aqui Só depois, né? Ainda vou ter que fazer o motor da moto hoje É... Vai tudo pela moeda, né? Vou de férias Ainda não... Calor, verão, praia, sol, mar Surra, maior onda, velho, eu aqui em Arembé, em Arembé, eu pensei que a mina ia pagar no dinheiro, ou no dinheiro, na moeda, ela pagou no PIS, aí eu, porra, fudeu, eu com 10 conto na mão, eu com 10 conto na mão, o pedágio é 12, eu, porra, vou ter que sacar dinheiro, aí fui no posto, no posto no mercado, aí tinha um coroa com a Toro, ele falou, tem como dar uma chupeta aqui, pá, aí eu dei a chupeta com o carro, velho, Tem a chupeta, e aí, ele pegou, pra agradecer, eu me deu 50 conto, pensa aí, porra, é, é, é alguma coisa, né, não? Agora eu vou comprar os cabos de vela aqui, porque já foda Galera, não sei se a filmagem vai ficar boa, assim, viu? Eu tô fazendo esse primeiro teste aqui com a câmera, então, não sei se vai ficar bom, tem um... É, pá, eu não vou atrás de você, não, porque eu tô com três filhos, pessoal, pra gente abrigar na pista aí, mano, claro que eu ia tomar palma, mas a gente abrigar na pista Ou ainda tem que comprar as peças da moto Fazer logo isso Vou pegar aquele trânsito pra São Martinho, a filha, a filha, rapaz, a galera tá suspindo pra praia, ó, hein? Vou diminuir o arrasto aqui, porque tá... Puxando 100 por 6 horas, nem tá aparecendo Põe, ó, é aqui bonitinha, tá Russian Dá pra não dar pra gente buscar Aí já vou buscar ela na quinta-feira Andando aqui no modo econômico Mostra a classinha com 1.0 VHC Direto com 1.0 VHC Mas Direto com 1.0 VHC E aí galera, a ficção não tá gravando Rapaz que meia hora ali no pedágio Alinhamento, mercânio Estou procurando um lugar aqui pra eu comprar um Uma peça pra Um carro, um cabo de vela pra moto, um carro Um barril, um barril Olha quanto carro, velho, subindo O carro que já ficou na reserva Oi Maria Eita, tomara que não dê peixeira Um barril, um barril, um barril 3.000 giros que até tá apurado O carro já tá picando aqui Enquanto o carro tá subindo Vamos pra vir pra cá, velho Eu gasto uns 50 contas de combustível 60 contas pra ficar Olha pra ir como tá, meu aula de beleza Rapaz, barril, ué Ainda vou passar na Sanatinho Vem pra comprar peça Vem pra comprar peça Vem pra comprar um barril Vem pra comprar um carro Vem pra comprar um carro Vem pra comprar um danado Se eu chegar lá, eu chegar em casa Não é Vem pra comprar um carro É, não vai dar pra mexer na mão Ah, fé-maria, pai. Vou ver se vou por outro lado. E o grama, pai. Véi, tá tudo e tá válido, pai. A galera tá viajando. Vou botar na faixa de cá, porque choveu uma outra festa aqui. E pra buscar o pessoal, vou ter que ir na faixa de cá. Eu vou botar aí. É, eu acho que na hora que eu voltar, eu não vou botar por aqui, não. Porque eu vim pra cá. É, gente, vai num... Come on, man. E aí 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 Obrigado.